Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um programa Boas Novas no ar. Hoje o programa está muito musical, eu não sei se eu acertei, é um estilo meio vaneirão, vou perguntar aqui para o pessoal, mas você vai ver, hoje tem sanfona, hoje tem boa música, hoje Deus está presente aqui conosco que vai abençoar muito a sua vida, então fica conosco aqui para vocês conhecerem, olha, os rapazes que são muito abençoados, estiveram lá na igreja e agora estão aqui na televisão, vocês vão ver como eles são talentosos e vão tocar o seu coração através da música deles. Antes deixa eu ir para a central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo jóia, André. Hoje a gente tem movimentação mais aí na parte do Sudeste, é isso? É isso mesmo, André. A Regina Carvalho de Belfort Rocha aqui no Rio de Janeiro, acompanhando a Boas Novas. Belfort Rocha, legal. Esse já é canal digital então, né? O Rio de Janeiro digitaliza, acho que é dia 26 ou 25 de outubro que tem o switch off, acaba a TV analógica, só fica a TV digital, então o canal 5.1 vai bombar aí, né? Verdade, tá garantido aí. E é importante, pessoal, vestir a camisa, lembrar que tá sendo abençoado e que é importante abençoar pra gente alcançar as outras capitais também, outros lugares do Brasil, né? Que ainda não são alcançados também agora com essa transição toda pro digital. E também lá de Limeira, São Paulo, Pastor Clarindo, também acompanhando a gente. São Paulo, né? A região metropolitana que tá alcançada ali pelo 51.1 também. Então, estão sendo abençoados e aumenta a responsabilidade, não é verdade, André? De poder lembrar assim, poxa vida, precisamos manter isso, precisamos permitir que a Boas Novas continue no ar, precisamos aí abençoar aí a Boas Novas a cada dia. Então, pessoal, vem semear enquanto você vai estar sendo edificado pela programação de hoje, as contas bancárias vão passando no vídeo e tem os nossos contatos, tira dúvida aí de como você pode ofertar, estou aqui à sua disposição. É isso aí, obrigado, Pastor Ronaldo, todos os semeadores da Rede Boas Novas. Além de, claro, sustentar e manter o sinal no ar, também nos ajuda a fazer novas produções, como essa que eu quero apresentar pra você. A gente investe muito nas crianças. Então, a gente já tem produtos do Três Palavrinhas, que tá bombado no Brasil inteiro, o Cross, que ensina versículos bíblicos pras crianças. A gente também é apaixonado pela harpa cristã. E o novo projeto da Rede Boas Novas vai ensinar, imagina isso, as músicas da harpa cristã, que não é uma linguagem fácil, é uma linguagem muito difícil. O seu filho vai cantar as principais músicas da harpa cristã e também conhecer a história delas através da nova animação, filme animado da Rede Boas Novas, chamado Missão Harpa. Veja só. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias! Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro! Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada! Então, aí vamos nós! Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo! Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada, de Jesus terei. Com a Grêmia amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Podemos fazer de novo? Please! Olha só, tá bom? Seu filho vai aprender, é uma benção! Enquanto vocês estavam ouvindo aí, o Vencendo Vem Jesus em Rock and Roll, eu estava ouvindo aqui em Batidão Sertanejo. A gente vê se a gente adapta ela daqui a pouco. Vou parar para o intervalo! Na volta, a gente tem muito batidão, vaneirão. Se você é do Sul, sabe do que eu estou falando. Volto já já! Olha só, uma alegria muito grande hoje receber para a gente cantar junto, falar um pouco da história deles. Eu estou falando da banda do Ministério Campeiros de Cristo. Está aqui presente comigo o Fernando, deixa eu ver se acerto o nome, porque é um negócio meio alemão. Desserman! É isso mesmo? Fernando Desserman, aqui na guitarra, está o Felipe Desserman também, que é batera, mas também canta, está na voz principal. O Fabiano Desserman, baixista. E ele não é Desserman não, mas é o Ezequiel Pereira, sanfoneiro. Obrigado, Ezequiel. Obrigado. Campeiros de Cristo, gente, obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Vocês foram na igreja, animaram o pessoal, vai animar o nosso espectador hoje aqui. Com certeza, com certeza. É batidão sertanejo ou vaneirão? Batidão sertanejo misturado com vaneirão. Vaneirão é o quê? Vaneirão, então, é um estilo muito peculiar, muito próprio lá do Sul do Brasil, né? A gente é lá do Paraná. Que é o quê mais ou menos? O vaneirão soa como assim? Dá para puxar alguma coisa? É um vaneirão aí, ó. Gosta disso, gosta disso. É um estilo muito alegre, muito para cima, né? E o que acontece? Devido à comercialização da música, para ficar algo mais popular, então uniu o sertanejo do Goiás, misturando a alegria do pessoal ali, do pessoal pantaneiro, do Mato Grosso do Sul e tal, do Brasil todo, a percussão do Carioca e virou esse batidão sertanejo aí. E vocês cantam desde, assim, são primos, assim, pelo sobrenome, irmãos, primos... Irmãos, irmãos. São três 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 irmãos. São vocês três, então. Três irmãos. O pai deve ser músico, a mãe... Vocês cresceram nesse ambiente musical? Na verdade, não. É... O único que é músico aqui dos nossos pais é o pai do sanfoneiro, que é sanfoneiro também, que inclusive ensinou ele a tocar. É... A nossa história é muito legal. O que é difícil demais. Muito difícil. O meu pai toca, por incrível que pareça, nem todo filho de sanfoneiro, sanfoneirinho é, porque eu não sou. Mas eu tenho uns dois, assim, meu pai, ele deixou em casa quando ele tá aqui no Rio, ele vem e toca. Eu já tentei. É muito difícil esse troço aí. É difícil. Porque ou você aperta o negócio, tu toca, e tu não sabe quanto fazer o mesmo tempo. E a nossa história foi o seguinte, o nosso pai, ele é um apaixonado pela música. Então, quando a gente era criança, ele deu um violão pro Fernando, um violão pra mim e um cavaquinho pro Fabiano. Mas eu não gostei do violão, né? Não era a minha praia. E eu comecei a tocar bateria no sofá. Isso aí. Eu aprendi ali e tal. Isso aí. E aí eles viram que o negócio... O meu negócio era outra coisa. Mas dentro da igreja, vocês já tinham essa musicalidade dos pais cristãos? Sim, sim. A gente não é de berço cristão. Perfeito. É. Mas o evangelho chegou na nossa casa ainda quando a gente era muito jovem, muito criança. Eu com 6 anos de idade foi... Eu me decidi com 6 anos de idade a aceitar Jesus como salvador. Todos são naturais de que cidade? A gente é de Ponta Grossa, Paraná. Ponta Grossa, Paraná. E o Ezequiel mora hoje em Palhoça, Santa Catarina. É do Sul mesmo. É do Sul mesmo. Não tem pra onde fugir. Vamos começar a fazer um som aqui. Bora, bora. Para o pessoal conhecer o Batidão Gosta e Vaneirão de Cristo. Jesus é a saída. A primeira canção que a gente vai cantar aqui pra vocês. Batidão sertanejo assim. Vai lá, sanfona! Aô! Boas novas! Jesus é a saída! Olha só! Se o mar da vida se encontra fechado e não tem como você passar. Ele abre o caminho e em pés enxutos você vai atravessar. Se a estrada parece difícil, sozinho não tem como continuar. Ele vem caminhar contigo e te diz, filho, eu não vou te abandonar. Sabe por quê? Porque ele é o Senhor. Porque ele é o Senhor. Porque ele é o Senhor. Porque Jesus é o Senhor. Olha só! Pare e pense, não desista, não defina a sua vida Ele é saída, Jesus é a saída Pare e pense, não desista, entregue a Deus a sua vida Ele é saída, Jesus é a saída Olha a sua flor! Jesus é a saída, meu irmão! Bom, Rede Boas Novas com Campeiros de Cristo Alegria do Senhor é a nossa força! Campeiros de Cristo é o nome, por que Campeiros de Cristo? Como é que veio esse nome? Esse nome já vem lá do sul, né? Porque um campeiro é aquele que gosta desse estilo de música É como se a gente fosse falar um sertanejo de Cristo Então é um campeiro lá pra gente, até no começo o pessoal falava Poxa, vocês não acham que futuramente esse nome pode prejudicar? Entendeu? O pessoal comentava isso Porque campeiro é algo do sul aqui Mas o interessante é que tudo aquilo que é diferente Aquilo que ninguém faz, se torna muito mais interessante E a identidade mesmo de vocês É o nosso som O que acontece? A gente procura dizer que a gente é uma isca na mão de Deus A gente encara a obra de Deus como uma grande pescaria E pra você pescar você tem que ter a isca certa E tem gente que vai vir pra Jesus ouvindo esse estilo Então tem muita gente boa fazendo rock Fazendo adoração Fazendo pop Fazendo soul Então a gente veio com esse som Com essa cara Que faz parte de nós A gente não faz algo que não é nosso A gente faz algo que a gente vive lá E pra glória de Deus tem dado muito certo Olha, pra vocês conhecerem um pouco mais Eu quero mostrar pra vocês uma música Um vídeo Vocês cantando a música Eu quero Deus Veja só Eu, 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 eu quero Deus Não importa o que os outros vão pensar E nem o que vão falar de mim Eu quero Deus Eu, 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 eu quero Deus Não importa o que os outros vão pensar E nem o que vão falar de mim Eu quero Deus Tu tava ali na batera e cantando ao mesmo tempo? Isso aí É tão difícil quanto então fazer sanfona Porque deve ser um troço meio maluco, né? É verdade, verdade Às vezes não dá uma travada, não? Eu lembro que a primeira vez Hoje não trava mais Mas eu lembro que a primeira vez Que eu comecei a tocar Porque eu sempre Eu nunca consegui separar as duas coisas, entendeu? Eu amo cantar e amo tocar batera E o que acontece? Com 12 anos Eu lembro que eu fui fazer isso A primeira vez dentro da igreja E a primeira baquetada que eu dei Acertei o pedestal Derrubei tudo Acabou com tudo Começou bem demais É, comecei bem Mas eu continuei praticando e estudando E graças a Deus Hoje eu consigo fazer essas duas coisas aí Uma coisa que a gente estava conversando Você falou muito da identidade mesmo Então, campeiro é quem gosta Desse tipo de estilo de música É muito do sul Mas quando vocês começaram Claro que o ritmo é um ritmo Com uma identidade muito forte Mas vocês tocavam muitas músicas Que a igreja tocava Como a adoração O hino de harpa e tudo Nesse ritmo Existe muita adaptação também nisso? Então, até foi interessante você falar sobre isso No nosso terceiro CD A gente regravou Quando Jesus Estendeu Sua Mão Quando Jesus Eu vou ter que pedir alguma coisa disso Isso, a gente fez A gente gravou E agora no nosso DVD Meu Alvo é Cristo Que estava tocando aí A canção Eu Quero Deus A gente regravou também Numa adaptação De uma música Que todo mundo conhece Que é a Vitória no Deserto Quando a noite fria E agravou no nosso som também E ficou muito legal Eu posso pedir a primeira? Olha, Quando Jesus Estendeu Sua Mão Uma música de apelo em igreja Então assim Geralmente no final O pessoal, olha Você quer aceitar Jesus E o pessoal toca de maneira bem suave E tudo Mas se você for lá pro sul Olha como é que é esse apelo É uma guarânia Vai lá, São Paulo Vai lá A minha alma estava longe Do caminho do céu Eu era pobre, perdido Pecador Mas Jesus transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu A sua mão para mim Todo mundo conhece a ser Vamos lá Quando Jesus Estendeu A sua mão Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Eu era pobre E perdido Sem Deus E sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Estou de volta com Campeiros de Cristo Eu vou falar para você Eu falei para eles aqui Ele estava tocando Quando Ele estendeu a sua mão Eu aceitaria Jesus de novo Se fosse no apelo Desse estilão Eu sou apaixonado E eu estou aqui com CD E com DVD Meu alvo é Cristo Está nas plataformas digitais A galera pode Estar com os aplicativos de música Pode baixar agora Botou Campeiros de Cristo Consegue achar Isso Todas Todas as plataformas Redes sociais Para procurar Olha, eu gostei demais Eu vi aqui também Que tem participação do Nani O Nani quando ele esteve aqui Uns três meses atrás Eu acho Com a gente Ele falou André, eu sou apaixonado Pô Aí ele falou Música do Pantanal Eu pedi para ele tocar O modão aqui Ele tocou cinco logo Vocês cantaram o que junto aqui? É, Tu és a vida É uma canção dele até Dele? Vamos ouvir um pouquinho Dessa dele aqui Aí para você Nani Tu és o pão Que mata minha fome Tu és a água Que sacia minha sede És a palavra revelada Que alimenta minha vida Todo dia Tu és o fogo Que aquece a minha alma Tu és a paz Que na guerra Me traz calma Tu és a vida Que alegra Minha vida E para quem leva para cá CD e DVD Não sei o DVD Mas o CD tem 19 músicas Que eu acho Isso aí Quebra algum padrão Não sei porquê Eu sempre falo Vem aqui Por que tem 10, 12 músicas O CD O cara compra e quer 30 músicas É mais Porque o artista às vezes Tem tanta música Que ele deixa parado Sim, sim E aí tem Tem administração Tem tudo aí É um DVD com certeza Que envolve a pessoa A assistir E o CD envolve da mesma forma E vamos ver Só então uma palhinha Para vocês Deles também cantando A música Jesus é a saída Veja só Essa foi que a gente também tocou aqui no primeiro bloco Quando entra uma percussão Uma batera Dá mais peso Dá Com certeza Com certeza Vicky Vocês agora estão viajando no Brasil Estão vindo agora no Rio Bastante Bastante Tem muita gente que não conhece mesmo Talvez o estilo musical Ou até às vezes Esses arranjos de músicas já conhecidas Nessa pegada que vocês colocam Sim, sim Quando vocês chegam na igreja de Tóquio O pessoal até Então Começa Não se penteque então que nem eu Começa Opa Gostam desse mistério aí A gente está muito feliz Porque o Carioca A gente sempre esteve lá Lá para cima Poxa O Carioca gosta muito de música E boa música Então a gente está Está meio que Se sentindo assim Tipo muito feliz Porque a aceitação Do pessoal aqui Das igrejas É onde a gente tem passado Tem sido muito legal Entendeu O pessoal tem Tem curtido bastante esse som aí Porque Não é porque a gente faz Mas a gente procura fazer o melhor para Deus E quando a gente faz o melhor para Deus Com certeza as pessoas também estão recebendo um som de muita qualidade Você pode fazer para mim mais uma coisa Bem 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 Raiz Assim O que você De raiz mesmo André Isso aqui é Isso aqui é Vanerão violento Isso aqui é para campeiro mesmo Só campeiro Tem Claro que eu acho que vocês Tem um Vanerão Tem um Vanerão muito legal Foi a primeira música assim Nossa que começou a ter uma expressão É para Jesus o nome dela Vai lá É assim Puxa lá essa Vanerão Vai lá No Gaitácio já lá para ficar Vai lá Esse é Vanerão E é para Jesus ainda Assim ó É para Jesus É para Jesus É para Jesus Que eu canto a vida inteira É para Jesus É para Jesus É para Jesus Que eu canto essa Vanera Com Jesus não tem tristeza Não tem dor nem solidão Só tem festa e alegria Muito amor no coração Ele é o verdadeiro amigo Que está a te chamar Com Jesus no teu caminho Tua vida vai mudar A tristeza foi embora Quando conheci Jesus Ele me tirou das trevas E me trouxe para a luz Ele me tirou das trevas E me trouxe para a luz É para Jesus É para Jesus É para Jesus É para Jesus Que eu canto a vida inteira É para Jesus É para Jesus É para Jesus Que eu canto essa Vanera Como é que ia ter isso aqui Teve uma tremidinha uma hora Como é que é essa tremidinha Deixamos o jogo de fora Como é que é Isso é demais Começa assim meu irmão E vem acompanhando o final Acabou Com certeza Gente olha A gente está chegando quase no finalzinho Desse programa Mas eu quero que você mais uma vez Nos números de contato Campeiros estão aparecendo na sua tela Para administrações em todo o Brasil Se você quer um temperio desse gostoso lá do sul Na sua igreja Nos congressos Na conferência que você for fazer O telefone de contato Nas redes sociais E o telefone está aparecendo aí 42 E o telefone é 99 Volta para mim lá rapidinho Vou botar agora o e-mail Que é campeirosdecristo Arroba gmail.com Para você fazer convites E está aí o telefone 4299971 8 É isso mesmo? Estou ruim de visão aqui 8 632 E aí você se entra em contato com eles Para levar A gente fez isso na igreja E vou falar para você Eles já vão voltar Isso em dezembro a gente está aí Não tem G Eu falei Foi lá Já marcou a volta de tão bom que é Para dar uma animada E de fato Embora a gente goste de música É um tempero que só tem lá em vocês Só tem com vocês Com certeza Quero agradecer muito a presença De cada um de vocês A gente que agradece Continue abençoando a casa de vocês O ministério de vocês Amém Guardem vocês aí Brasil afora Andando nessas estradas Com certeza Correndo as igrejas todas E a gente quer deixar aqui então Não sei se a gente pode Claro Mas deixar aí também Todas as redes sociais da banda Pesquisa aí no seu Facebook Facebook.com Barra Campeiros de Cristo No Instagram Arroba Campeiros de Cristo Twitter Arroba Campeiros de Cristo E está em todas as plataformas digitais A Central Gospel Já que a gente acabou de fechar Já disponibilizou tudo na internet também E aí irmã Já dá pra começar a dar um glória a Deus E uma mexida aí com você com eles Tá bom? Gente obrigado Deus abençoe Eu vou terminar pedi Pra vocês terminarem Com mais uma vaneira aí Bora lá Eu quero Deus Finalzinho dela assim Eu sou de uma nova geração Que veio pra impactar Fazer a diferença Não importa o que gostar Eu quero nascer luz Sem meio escuridão Falar de Jesus Cristo Enunciar a salvação Com minhas atitudes Com minha vida Eu quero Deus Eu quero Deus No trabalho Na escola Ou na faculdade Ao mundo eu vou mostrar Que eu quero Deus Eu 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 quero Deus Não importa o que os outros vão pensar E nem o que vão falar de mim Eu quero Deus